Música Nós envolvemos uma equipe de educadores de altíssimo nível, comparável com as melhores escolas do Brasil e de São Paulo, sem a menor presunção. Então nós temos resultados que demonstram isso. Os resultados são a consequência da equipe que nós temos, que não é uma equipe envolvida com a escola, é comprometida com a escola. Então eu falo que essas jovens, essas professoras, professores, as coordenadoras, elas são sobredonas da escola. Elas são mais donas da escola do que eu. E eu posso garantir isso. Eu trabalhei em escolas famosas, como Santa Cruz, Colégio Bandeirantes, Colégio Rio Branco, equipe de vestibulares, Délana PUC, Délana Rússia. Fui para o Conselho de Estadual de Educação, fui presidente de todas as câmaras do Conselho de Estadual de Educação. Do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino superior. Então é uma história da educação. Eu queria falar do Conselho da Gratidão. Ser grato é a máxima primeira da vida da gente. Então eu quero elencar aqui, gratidão pelos mantenedores e ter dado a oportunidade de fazer esse sonho possível, porque se conversarmos com os professores, com os coordenadores, todos tinham essa intenção de ter um colégio, não é? Como ele descreveu. Então ele proporcionou isso para a gente, ficou anos investindo. Então eu acho que é gratidão por toda essa equipe. Gratidão a Deus e a todas as pessoas que participaram da elaboração desse projeto. Quero agradecer especialmente ao senhor Quintela, que está vendo esse crescimento. Se os alunos terão melhores acomodações, terão uma proposta mais aperfeiçoada, é por conta do senhor Quintela. Conheço a história de vida de alguns professores, de alguns alunos, e sei da importância que essa escola dá para a vida de cada um. Conversava com o professor agora há pouco, e dizia assim, que a educação, ela é extremamente empolgante, porque em que pese os conteúdos serem para todos, eles são específicos para cada um. Nós estamos convidados agora a conhecer as instalações da unidade 2 do Colégio Prudente de Moraes, que é destinada a crianças de 1 a 3 anos de idade. Legenda Adriana Zanotto